Mandou a sua foto? Verdade, vem pra cá, vem comigo, ó. Você mandou foto pro nosso zap. Então, toda vez que você manda, fica de olho aqui nesse telão que nós vamos mostrar a sua foto. E a primeira participação de hoje é da Praça de São João do Pau D'Alho. Foi o seu José Bombonato quem mandou pro nosso zap. Olha só, grande abraço pra todo mundo de São João do Pau D'Alho. Agora eu quero conhecer o seu Gervásio. Ele é de Santo Antônio do Aracanguá. Tá aqui vendo o nosso programa, olha aí, ó, com uma camisa vermelha toda. Então, tá aí, esse é de Santo Antônio do Aracanguá. Ele pediu, inclusive, pra gente ligar pra Demorô e explicar que ela tá fazendo muita falta aqui. Seu Gervásio, pior é que eu preciso concordar com o senhor. Tá mesmo, viu? Tá aí. Tá nem a busca de saudade, porque realmente tá fazendo falta pra gente. Sem a Demorô, parece que o programa perde um pouquinho de brilho, né? Mas ela vai voltar, fica tranquilo. Já, já, vou pedir pra mostrar o último vídeo que ela mandou das férias. Já, já. Agora tem a foto lá de Brasilândia, no Mato Grosso do Sul. É o Hélio e a Juvelina, que estão aí na foto. Muito obrigado, Hélio, Juvelina. Contaram que estão lá assistindo bem na hora, que vê o programa todos os dias. Vamos ver também três priminhas que são de Catanduva. A Yara, a Breda e a Ana Lívia. Olha que graça, gente. Abraçadinhas. Beijão pra vocês, meninas. Estão lindas. Também tem a Alana e o Antony. Os dois moram em Biriguim, no bairro São Brás. No bairro São Brás. Estão os dois aí apontando. Que legal. Pode colocar também a foto da Maria Lourdes com a filha dela, a Tamires. A Maria de Lourdes mora em Oswaldo Cruz. A Tamires mora em Andradina. Olha só. Que abraço gostoso, né? De mãe e filha. E agora tem uma foto cheia de gente de uma mesma falha. Família, vamos ver se eu consigo lembrar o nome de todo mundo aí. Vai lá. Vou começar pelo Gabriel, Claudecir, Sônia, Amélia, Mônica e Tainá. Eles são de Gastão Vidigal. Então, um abraço bem caprichado pra todos vocês. Gostaram? Ah, eu gosto desse espaço e tenho feito questão de mostrar as fotos que vocês nos enviam. mesmo sem a Demorô aqui pra me ajudar nos abraços. Mas ela vai voltar.